Hoje saiu o evento da Fazbear Fanverse 2 e recentemente teve aí junto o anúncio do Five, né gente, Mags 2 Reboot, teaser trailer, eu já vi, mas eu vou reagir aqui com vocês e também, ó, amanhã sai episódio de Five, Mags 2, nossa série clássica que tá fazendo, tá fazendo o reboot das nossas séries clássicas, mas vamos lá, mano, olha, vai, tipo, revela alguma, pouca coisa, não revela tanta coisa, revela pouca coisa, mas vambora. Cara, quando eu tava na Fanverse, é Fazbear Fanverse, Game Versa 2, quando eu vi essa letra eu falei, é Mags, essa letra é muito reconhecida, o criador, ó, é, tipo, parece lá, né, 10 anos, 10 anos, é, depois do Five, Mags 1, né, o primeiro Mags, né, que aconteceu lá aquela coisa, porque seria fechou, deu merda, cinco anos, fechou, né, a Mags, Mags World, fechou, né. Opa, ó, 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 ó isso aqui, peraí, não, 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 vou, vou deixar o trailer pra vocês, pra vocês verem. Mano, que lugar é esse? É um lugar que não faz sentido, que lugar é esse? Meu Deus, os bichos, ó, aqui, ó, o GURP, essa sala aqui é a sala de energia. Eita! Sede, sede, meu inimigo, não faça essas brincadeiras de mau gosto comigo. Sei que a gente é inimigo, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Dá uma puladinha aqui. Ah, tipo, é só essas duas mensagens que ele fala. Não, peraí. Que 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 é? You can't... Ele tá escrito Harry. Que é Harry? O personagem, isso é sério? Fala, set, mag e a boot. Isolation 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 Do YouTube Nossa, cara, não. Não, 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 peraí, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem nada, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa do criador, né, porque, né, é bom investigar. Peraí. Ai, tio. Desculpa aí, pelo espirro. Ai, tio. Desculpa de novo, pelo espirro. Mas vamos embora aqui. Vamos ver aqui. Realmente, os lugares. Vamos ver aqui. Foda-se, foda-se. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem um... O que que eu percebo é que não é uma casa. Vai se passar em outro lugar. Algum bunker, alguma coisa do tipo. Porque no dois foi a casa. Foi a casa, no dois. Agora no Reboot 2, o dois do Reboot, vai ser bem ferido. Vai ser em outro lugar. É um restaurante, alguma sala secreta, não sei. Tipo, tem um fliperama. Tem uma mesinha de estrelinhas roxas. Acho que todo mundo sabe que essa estrelinha roxa aí é da Pirate Cove, do Fox, né. Tem um pen preto, eu acho. Não sei o que. Vocês leem isso aí. Todo mundo compra também pra fazer aquele tipo. Você bota uma cena de alguma coisa, aí você fica parecendo. Fica da hora também, estranho. Tem um fliperama. E tem umas caixas. Agora, isso aqui é a sala dos endosqueletons, eu acho. Aqui tem umas latas de tinta, se não falha a memória. Aqui não tem tanta coisa, não. Vamos ver aqui. Aqui, a cabeça de animatronic. É, aqui não tem... É tipo, o teaser não tem muita coisa, pouca coisa mesmo. Aqui, já é o palco. Vamos ver aqui os animatrões. Vamos lá. Meg. Olha aí a Meg, galera. Nossa, a Meg tá bem fodida. Olha aí. Ó, o Chumper. Chumper, Chumper. O Chumper. O porco. Safa, se me vergonha. Já tá... Perdoa, olhe. Orelha. Você. Você que me fez eu sofrer na sala toda. Lola Impostor 3.0. Confirmado. Não, Lola Impostor 4.0. Por que que, ó? Impostor... Lola Impostor 1.0. Lola Impostor 2.0. Vamos ver aqui. Lola 3.0, que foi no reboot. Lola Impostor 2.0, que é o reboot. Lola Impostor 4.0, cara. Vocês viram como é que esse bicho me dá rarva? Vamos embora. Lola Impostor 3.0. Ó, ó, ó. Isso daqui. Meg Medical Band. Olha aí, ó. Da hora. Aquele rato. Ele tá tão mais fodido. Ele tá muito, muito quebrado. E aqui, ó. A gata aqui. Caralho, ficou da hora. Bem da hora, bem da hora. Aqui, puta que pariu. Não faz isso, não. Eu não... Ó, dá pra ver o GURP. Isso daqui não mudou, não. Ó, será que vai ter aquele... O rabo? O rabo, né? O... Me levou no strike. Eu acho que a gente vai mesmo ganhar. O que que a gente não... O que eu não sei é que... O 2, ele não vai ter. Eu acho que o Jerry. Você conhece o Jerry? É o animatonte. Que tava no 2. Eu acho que não vai ter ele. Eu não sei. Esse foi o vídeo. Manoel, finalmente, né? Eu tô gravando aqui a volta do Final de Mags. Cara, eu tô, tipo, felizasso mesmo. Eu já sabia que ia acontecer porque... Cara, o Final de Mags é um jogo que nunca vai acabar, cara. Mas sério. Agora eu tô muito curioso. Se vai ter port de celular. Porque, provavelmente, o que vai fazer port, eu acho. Mas tá. Final de Mags 2 aí, ó. Teaser, trailer. Quem quiser ver. Caça o canal do Manoel Genário. Cara, eu tô muito feliz. Tô felizasso. Agora eu vou ver aqui um... 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 Um vídeo aqui. Vídeo do Ícaro. Roupa com resíduos? Foda-se, trem. Vou ver aqui um vídeo do Ícaro. Lindinho no meu... Meu coração. Melhor canal ban que eu gosto. Pelo amor de... Canal ban. Isso, foi o vídeo. Peço a vocês bem gostado. E, cara... Da hora demais. Tentas... Vai ser hoje.